Leila Pereira libera a Abel Ferreira para a seleção brasileira, Carla Ancelotti fala sobre Vinícius Júnior, e o preço do Georgino Kivaratskelia foi revelado. Esses são apenas alguns dos destaques do mundo do futebol. Ainda nesse vídeo vamos falar sobre Liverpool e Juventus, então tenho certeza de que você vai sair muito bem informado sobre o mundo da bola. Antes, eu quero te convidar a visitar o Instagram da loja que é parceira do canal, a WCK Sports. Lá você encontra todos os tipos e modelos de camisas de times e seleções. Basta apenas chamar eles no Instagram que vocês vão sair de lá de peita nova, hein? Ah, e lá eles já tem a nova camiseta da seleção brasileira da Copa, e o frete é grátis, é só clicar no primeiro link da descrição. Vamos começar a edição pelo futebol europeu, começando pela Itália. Por lá, tem notícia positiva para a galera da Inter de Milão. Afinal, o clube está cada vez mais esperançoso na renovação contratual do zagueiro eslovaco Milan Skriniar de 27 anos. Skriniar, que tem sido capitão do time italiano, nos últimos sete jogos o zagueiro foi capitão em seis. É um cara que tem liderança, é realmente um zagueiro muito seguro. Só que detalhe, ele tem contrato com a Inter só até junho de 2023. E a Inter estava apreensiva de que o zagueiro pudesse sair de graça ao final do seu contrato, já que temos times como Paris Saint-Germain e Real Madrid que estavam de olho na sua possível contratação. Só que agora o diretor da Inter, Giuseppe Marotta, deu a seguinte declaração para a Sky Itália. O valor de milha em Skriniar é superlativo dentro e fora de campo. Então estou otimista de que possamos chegar a uma conclusão dessas negociações na parada da Copa do Mundo, por volta de 13 de novembro. Temos alguns sinais positivos. Ainda no futebol italiano, saímos da Inter de Milão e vamos para Juventus. A Juve para 2023 está querendo contratar um novo goleiro. Afinal, seu titular, que no momento é Chesney, está com 32 anos. Eles querem que o goleiro tenha um sucessor, mas que seja um sucessor de alto nível. Por isso, a informação que foi divulgada pelo Cautio Mercato é de que a Juventus está sonhando com a contratação do italiano Gianluigi Donnarumma, de 23 anos. Donnarumma, que hoje é goleiro do Paris Saint-Germain, inclusive o contrato do jogador tem validade com o PSG até o ano de 2026. Então é um contrato bem longo. Só que o Cautio Mercato informa que mesmo que o goleiro tenha um contrato longo na França, eles podem conseguir essa contratação. Lembrando que o Donnarumma jogou por muitos anos na Itália, pelo time rival da Juve, o Milan. Hoje o PSG tem como goleiro reserva o costarriquenho Keller Navas, que tem contrato com o time de Paris ainda até 2024. Então se acontecesse a saída do Donnarumma para a Juve, o goleiro Navas poderia recuperar a sua titularidade na qual perdeu desde a última temporada. A Juventus tem investido no mercado, tanto que para essa temporada a Juve contratou o argentino Di Maria e o francês Pogba, que mesmo estando machucados, são ótimos atletas, mas mesmo assim foram eliminados na fase de grupo da Liga dos Campeões. Vamos agora para a Inglaterra e vamos falar do Liverpool. O Liverpool é um time que está atento ao mercado da bola, especialmente quando o assunto é meio campista. Os Reds, para ser sincero, já queriam ter contratado um meia de alto nível nessa temporada, mas não conseguiram. E por isso tiveram a opção da contratação do brasileiro Arthur no último dia de janela de transferência. Agora a informação que foi fornecida pelo jornal alemão Bild é de que para a próxima temporada o Liverpool tem como grande prioridade a contratação de um meia. E esse meia seria o Jude Bellingham, meia inglês e de 19 anos, que pertence neste momento ao time do Borussia Dortmund. Então para o Liverpool, hoje já há uma necessidade de contratar um meio campista. Só que esse jogador sendo o Bellingham é ainda mais vantajoso, por conta de ser um jogador jovem, tem muito potencial e o Liverpool enxerga que ele pode ser a cara do clube nos próximos anos. Por isso, o Liverpool está disposto a pagar por volta de 100 milhões de euros no Bellingham. Lembrando que o Dortmund está pleiteando um valor aproximadamente de 150 milhões de euros pela saída do jogador para qualquer clube. Que além de estar na mira do Liverpool, está também na mira do Real Madrid, do Manchester City e do Chelsea. Nessa temporada, em 19 jogos, o jogador marcou 9 gols e deu duas assistências. Está com certeza em altíssimo nível. Um dos jogadores que tem sido um dos grandes destaques no futebol europeu nessa temporada é o georgiano Kivic Kivaratskelya. Ele tem apenas 21 anos e foi contratado pelo Napoli nessa última janela vindo do Dinamo Batumi, da Georgia, por apenas 10 milhões de euros. O jogador tem chocado o futebol europeu de uma maneira geral. Tem um desempenho absurdo no campeonato italiano e também na Liga dos Campeões. Até o momento, são 17 jogos, 8 gols marcados e 10 assistências. É um atacante que joga aberto pela ponta esquerda do campo. Tem muita velocidade, habilidade, mas ao mesmo tempo sabe criar oportunidades de gols, finaliza muito bem e está numa fase incrível. Ah, e só para lembrar, o Napoli pagou apenas 10 milhões de euros nele e assinou um contrato até 2027. Com essa boa fase, alguns times até da Premier League estão de ouro no Kivar, como por exemplo, o Chelsea e o Liverpool. E o empresário do jogador contou ao renomado repórter Fabrizio Romano qual seria a sua expectativa de preço do jogador ao final dessa temporada. E ele disse o seguinte, ele veio para o Napoli e tem sido brilhante. E as pessoas já falam em 100 milhões. Para mim, se ele continuar jogando desse jeito até o final da temporada e próxima temporada, até porque não há chance de vendê-lo em janeiro. Ele com certeza vai estar valendo seus 100 milhões de euros. Partindo agora para o futebol espanhol, no último jogo da Liga dos Campeões, o Real Madrid saiu vencedor. O time merengue que enfrentou o Celtic e ganhou pelo placar de 5 a 1. Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Carlo Ancelotti aproveitou para elogiar três jogadores do elenco, que têm sido cada vez mais importantes. Estão ficando cada vez mais protagonistas e esses jogadores são Vinícius Júnior, Rodrigo e o uruguaio Frederico Valverde. E o treinador disse o seguinte, agora eles têm mais protagonismo, confiança e especialmente Valverde. Ele mudou de maneira radical em relação à temporada passada, sobretudo, o número de gols feitos. Vini se movimenta melhor sem a bola e busca boas opções dentro da área. Jogamos sem Benzema, nosso protagonista da temporada passada e estamos indo muito bem. É evidente a qualidade individual que tem. Há que se ter em conta as características dele. Isso às vezes pode imitar a qualidade. São profissionais muito sérios e humildes. É um pouco surpreendente o que estão fazendo, mas não muito. Mas e você? Acha que com a boa fase de Vinícius Júnior, Rodrigo e Valverde, o Real Madrid vem forte para conquistar novamente a Liga dos Campeões? Comenta aí. Agora vamos fechar o vídeo de hoje com o futebol brasileiro. A atual presidenta do Palmeiras, Leila Pereira, deu uma declaração meio polêmica. Palmeiras, que acabou se sagrando campeão no Brasileirão mais uma vez. E esse foi o primeiro Brasileirão conquistado pelo treinador Abel Ferreira em três temporadas trabalhando no futebol brasileiro. O Abel Ferreira, que já havia conquistado Libertadores, Paulista, Copa do Brasil e Recopa, agora coloca na sua estante o Brasileirão. E é o seguinte. Nesse momento, o técnico português de 43 anos é cotado como um dos possíveis substitutos ao técnico Tite, que já anunciou que deixará a seleção brasileira após a Copa do Mundo. Então muitos apontam o Abel Ferreira como favorito ao cargo de técnico da seleção brasileira. E a presidenta do Palmeiras, Leila Pereira, foi questionada pela imprensa se ela liberaria o Abel para a seleção brasileira em caso de convite. E ela acabou surpreendendo na resposta, dizendo o seguinte. Claro que eu liberaria. Vou responder porque sou direta. Óbvio que eu liberaria. Acho que seria uma honra para qualquer profissional e até para o clube servir o nosso país. E claro, após essa declaração, a Leila tratou de reforçar que o técnico está muito feliz no time Alviverde. Lembrando que ele ainda tem contrato com o Verdão até 2024. E nesse momento, o técnico é o mais bem pago da América do Sul. Nesse ano de 2022, até o momento com o Palmeiras, Abel Ferreira teve 71 jogos, 47 vitórias, 18 empates e apenas 6 derrotas. Mas e você? Acha que o Abel Ferreira seria o cara certo para assumir a seleção brasileira após a saída do Tite? Coloca aí nos comentários o que você pensa e o porquê. Então galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o likezão, curte bastante e compartilha. E por favor, se inscreve muito porque isso aí ajuda muito no crescimento do canal. E eu fui!